Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Como estão vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus. Então gente, nós estamos aqui no Mato Seca ainda e eu vou estar fazendo aqui mais minha mãe hoje uma rosca, né? Eita, uma delícia, viu? Minha mãe capricha nas outras que fica deliciosa. Então eu vou passar aqui para vocês a receita dessa maravilha, viu? Então acompanha a gente aí. E se você gostar desse tipo de receita, você já deixa aí seu like, compartilha e ajude o nosso canal aqui a crescer, tá bom? Já vai começar a colocar aqui os ingredientes, vai colocar dois ovos. Eita, ovo, caipira, que delícia, né? Amarelinho, ó. Eita, esse aqui dá todo o sabor na rosca, viu? Esse aqui é todo vitaminado, ó, ovo, caipira, ó. É só o ovo. Então gente, minha mãe aqui já colocou uma colher de açúcar, são duas que leva na receita. Eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo certinho pra vocês, tá bom? Então, é, aqui já foi ovos, açúcar, ela vai colocar também o fermento e a margarina aqui, agorinha. Eu vou mostrando pra vocês o processo aqui, tá bom? Então, gente, minha mãe colocou aqui dois ovos, duas colheres de açúcar, duas colheres de fermento biológico, que são dois pacotinhos desse aqui, ó, e três colheres de margarina. Agora, agora ela vai misturar tudo, misturar bem, e depois coloca a farinha de trigo, e por último, vai colocando o leite até dar o ponto, tá bom? Então, é bem simples, né? Fácil de fazer. E aqui, e aqui, hoje o sol tá bem quente, vamos ver se vai dar certo, se elas vão crescer, ficar bem fofinha, né? Que rosca, tem que ter vapor, né? Pra elas, o fermento agir, né? Pra ficar maravilhoso. Minha mãe também, gente, faz aqueles pão caseiro, fica uma delícia, né? Fica muito bom, aqueles pão caseiro também. Uma hora ela vai fazer aqui pra nós. Fica gostoso, fofinho. Aí, gente, agora, ela vai colocar a farinha de trigo. É um quilo de farinha de trigo, gente. Um quilo certinho, viu? De farinha de trigo. O ovo sumiu tudo. Aí, gente, como é que ficou, ó? Sumiu tudo o ovo, né? Ficou apresentando só farinha de trigo, né? Sumiu tudo, ó. Aí, quando coloca o leite, a gente vai amassando até dar o ponto. Então, gente, aqui agora mesmo vai acrescentar o leite, de pouco a pouco, e vai amassando até dar o ponto. O ponto tem que ser desgrudar da mão e desgrudar da vasilha, né? Então, é fácil de fazer, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto